Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar, a gente vai fazer o decreto da prosperidade com a cigana esmeralda. Então, eu vou esperar vocês adquirir para que todo mundo consiga decretar a sua prosperidade em 2024, tá bem? Vamos lá então, você pode se sentir um pouco tonta, mas isso é bem normal por conta da minha energia que está um pouco modificada. Então, o cigana esmeralda já está aqui presente comigo e ela vai ajudar a trazer ouro para a tua vida. Responde aqui para mim se você já comprou a sua promoção, tá bem? Você já adquiriu a sua promoção, você pode comprar quantas vezes você quiser, quanto mais você comprar, melhor, tá bem? Vou dar um tempo, eu não quero que ninguém fique de fora, tá? Comprem, mandem o comprovante, por favor, podem mandar depois, não tem problema, o importante é você comprar. Agora eu quero que você pegue a sua... O seu caderno, por favor. Vamos lá, pegue o seu caderno, o seu copo com água. Agora você vai escrever o seguinte. Eu, o seu nome, com o sobrenome, decreto, com tudo com letra maiúscula. Decreto, decreto com letra maiúscula. A prosperidade. A fartura. A abundância. A abundância. Aí você vai colocar, entre aspas, o seu maior pedido para 2024. Por exemplo, um valor que tu precise ou que tu queira, tá? Tu vai colocar o cifrão e o valor aproximadamente que tu queira para a tua vida, tá? Eu já coloquei o meu valor aqui. Aí o que que você vai fazer? Deixa duas linhas em branco e bota assim. Eu já lhe agradeço, universo, pelo valor que eu ganhei. Aliás, já lhe agradeço, universo, pelo valor recebido. Pelo valor recebido. Aí o que que vocês vão fazer, tá? Vocês viram que eu deixei duas linhas aqui, ó? Você vai pegar aqui onde que diz agradeço e vai colocar uma flecha aqui, ó. Até no valor, ó. Vem com uma flecha que agradeço, tá vendo? Vem com uma flecha até o valor que pediu, ó. Uma flecha só. Até no valor que pediu. Aí vamos supor, né? Se tu quiser botar um valor e além disso tu colocar, por exemplo, assim. Quero ganhar na Mega Sena, quero, né? Quero melhorar minha vida financeira, quero ter um amor. Qualquer coisa que você queira. Mas precisa colocar um valor ali. Nem que seja de 50 mil, 100 mil, qualquer valor que tu queira. Que é o que tu pretende para 2024. Outra coisa, antes da gente começar. Não pode colocar limite, tá? É uma das coisas até que eu falei no podcast da Laura Porcioli, né? Da filha do Celso. Eu falei assim. Se você olhar pra mim agora e tem uma pessoa aqui na live que ela falou assim, ó. Pra você é muito fácil, você já é milionária. Não. Vocês tem que entender que eu não cheguei até aqui assim. Ah, acordei e hoje vou ser milionária. Não. Eu me... Mãe, só bota em senso um pouquinho mais pra lá. Eu sofri bastante pra chegar até aqui. Mas eu aceito, eu aceito, universo, obrigada. Obrigada, universo, pelos... Eu botei aqui 15 bilhões de reais. Nossa, Chai, sim, eu acredito. Se tu não acredita, o problema é teu. Eu... Foi esse o pedido que eu fiz para o universo. 15 bilhões de reais. Tá aqui, ó. O monte é de zero, ó. Tá vendo? E eu sei que eu vou conseguir. Como? Isso aí é problema do universo. Não é teu problema. Então, como é que ficou? Ficou assim, ó. Só pra vocês entenderem, tá? Eu... Chaline Grazic decreta prosperidade, fartura, abundância. Vírgula. O valor, né? Aí, deixa duas linhas e escreve assim. Eu... Já lhe agradeço, universo, pelo valor recebido. Tá? Aí, tu pega... Aonde tem o agradeço e puxa uma flecha... Até o valor. Assim. Não sei se dá pra vocês enxergá-la. Eu agradeço. Ó, aqui eu agradeço, ó. Aí, eu puxei a flecha até no valor. É assim que vocês têm que fazer, tá? E agora, o que vocês vão fazer? Só escrevem aqui. Se vocês já compraram a promoção, você vai pegar a moeda ou a corrente de ouro. Ou o que vocês têm aí, que representa o povo cigano, né? Então, ouro, corrente, batom vermelho, que o cigano gosta, qualquer coisa. Eu peguei essa pulseira aqui, que eu vou usar bastante ela, tá? Aí, você vai colocar em cima do seu pedido. Agora, a gente vai fazer o decreto. Eu não sei se tem gente que tá no trabalho hoje. Eu não consigo saber se hoje é feriado em alguns lugares. Mas aqui, Erichim, tem lugares que não trabalham. Então, possa ser que algumas pessoas estejam no trabalho, tá? Repete a primeira frase, Shai, tá? Vamos lá. Então, assim. Eu vou repetir bem devagar pra vocês, tá bom? Agora chegar, eu acho. Eu vou repetir bem devagar, tá? Eu, se você tá no trabalho e você não consegue escrever, você coloca no celular. Grava um áudio no teu celular, tá bem? Corrente de prata pode ser, pode ser também. Eu vou repetir bem devagar, gente, porque tem gente que não tem... Vocês vão no mercado? Tem gente que não tem a mesma habilidade, tá? Então, assim, eu, Shaline Grazic, ou eu, Maria, João, enfim. Decreto, decreto com letra maiúscula, tá? A prosperidade, vírgula, aliança. Eu olhei aliança. A fartura, a abundância, vírgula. Aí, você vai colocar o valor que você quer, né? Como eu falei pra vocês, eu estipulei o valor que eu acho que eu sou merecedora, né? Que é de 15 bilhões de reais. Aí, depois, tu vai deixar duas linhas em branco. Uma, duas. Tu vai escrever agora assim. Eu, já lhe agradeço, universo, pelo valor recebido. Aí, tu vai pegar uma flecha que parte do agradeço até o valor que tu escreveste. Ou até o teu pedido. Assim. Eu, Shaline Grazic, né? Decreto a prosperidade, a fartura, a abundância. Eu escrevo o valor. Deixa duas linhas em branco. Eu já lhe agradeço, universo, pelo valor recebido. E a flecha. É importante essa flecha aqui. Façam essa flecha bem grande, tá? A Elizabeth, só um pouquinho que eu vou dar um recado pra Elizabeth. Elizabeth, sabe o que que tu tem que fazer? Cuidar da tua vida amorosa, mulher. Tu foi tanto traída na tua vida por esse fato da desconfiança. Tem que fazer um... Como a gente fala? Uma constelação familiar. Tá bem? Tá bem? Vamos lá, então. Vamos ver. Conseguiram? Agora, tu vai botar em cima o objeto. O objeto. Aqui. Nós vamos começar o decreto, tá? Você já adquiriu? A gente vai começar. Eu gosto de usar esse spray aqui. Eu amo. Eu vou espirrar aqui. Pra energizar vocês, tá? 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 Agora, tu vai fechar os teus olhos. Fecha os teus olhos, tá? Cigano e esmeralda. Cigano e esmeralda. Povo cigano do ouro. Traga até essas pessoas. Traga até essas pessoas. Povo cigano do ouro. Traga até essas pessoas fartura. Abundância. Prosperidade. Prosperidade. Traga até essas pessoas competência. Criatividade. Ousadia. Muito ouro. Muito ouro. Que esses 17 reais desta promoção se tornem 17 milhões de reais. Repita comigo. 17 milhões de reais. Repita comigo. 17 milhões de reais. Repita assim. Eu, através do povo cigano do ouro, da minha boa fé, da minha estrela, de eu fazer o bem para os outros, eu serei cada dia mais abundante. Cada dia mais farta, abundante e farta. Repita comigo. Essas pessoas que compraram a promoção. 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Neste momento, eu lanço na tua vida toda a sorte. Toda a sorte do povo cigano. Eu soprarei em tua vida através deste livro, desta promoção. Então, a partir de hoje, as portas estão abertas para você. As portas estão abertas para você. Aonde você tocar, próspero será. Nas tuas mãos sairão prosperidade. Nas tuas mãos sairão prosperidade. Nas tuas mãos sairão fartura. Ouro, dourado, fartura. Você vai prosperar. Você vai prosperar de uma forma infinita. As tuas lágrimas serão secadas. 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 Que não puderam comprar o que queriam. Agora eu vou encher a tua vida de prosperidade. Compra agora se tu não comprou a promoção. Porque tu vai perder. Tu vai ver o que tu vai sentir agora. Presta atenção aqui em mim, tá? Presta atenção. E não adianta mentir para o espiritual que comprou. Porque o espiritual sabe, né, gente? Presta atenção aqui em mim agora. Olha bem nos meus olhos agora. A prosperidade está entrando na tua vida agora. Correntes estão sendo quebradas. O olho gordo está caindo por terra. O espírito devorador está indo embora. Ele nunca mais vai tocar na sua vida. Cigana Esmeralda, eu peço para ti agora. bato o martelo em prol dessas pessoas que são justas e boas do coração. E eu vou dizer mais. Não é só tu que vai prosperar. A tua família de A a Z vai prosperar. Você nunca mais vai esquecer o dia 30, 29 de dezembro de 2023. Às 3 horas da tarde. Você vai lembrar que a prosperidade entrou na tua vida porque você é uma pessoa boa e justa. os móveis que você queria para dentro da tua casa, você vai adquirir. O carro que você pediu, você vai ter. A casa com piscina, com jacuzzi, com banheira, com 4, 5 banheiros, você vai ter. Nada, nem ninguém vai te parar. Neste momento, eu sinto uma energia entrando dentro da tua casa, dentro do teu estabelecimento, dentro do teu salão, da tua estética, dentro da tua casa, no teu cantinho, no teu escritório, nos cômodos da tua casa. Agora, a prosperidade está se espalhando. Agora, levanta de onde tu está e tu vai esfregar assim. Agora, neste momento, nas tuas mãos tem um pozinho brilhante dourado e tu vai esfregar na tua casa, na tua carteira. Esfrega. Esfrega porque você vai perder a tua bênção se você não fizer isso. Esfrega. E diz assim, vem prosperidade. Vem prosperidade. Eu estou toda arrepiada, gente, olha. Está muito forte. Não perde a tua bênção. Vem prosperidade para a minha vida. Se você ainda não comprou a promoção, gente, é o último dia e você vai levar uma bomba de prosperidade na tua vida agora. Tu nunca mais vai esquecer essa live. Eu estou dizendo para ti, tá? Vai lá. Cigana Esmeralda, vai soltando as magias, as feitiçarias, as bruxarias, os olhos gordos, a inveja, a inveja que mata, a inveja que tortura, a sorte de males, repreende agora todo o mal. Agora vai se abrir um portal muito forte de prosperidade. Agora vai se abrir um portal muito forte. Pega tua água agora. Pega tua água agora que vai se abrir um portal forte de prosperidade e tu vai esfregar tuas mãos dentro da água. Prosperidade e fartura. Prosperidade e fartura. Tudo que te roubaram tu vai ter em dobro. Tudo que te tiraram tu vai ter... Não é nem dobro, é no triplo. No triplo. Você vai ter muito. Você vai... Essa promoção que tu gastou comigo de 17 reais vai se tornar 17 milhões de reais. Se você tá no trabalho e você não consegue fazer, quando chegar em casa tu vai fazer. Tu vai olhar a live e tu vai fazer. Tu vai compartilhar essa live com amigos. Tu vai dar pra tua sogra, pra tua mãe, pro teu tio que precisa de prosperidade. Porque essa live é uma live de prosperidade. Pega tua bênção aí que agora eu vou começar abrir um portal de profecias pra tua vida. Eu quero que tu tome essa água agora. Ó o barulho do ouro chegando na tua vida. Na tua casa. Tá vendo? Escuta aqui o barulhinho do copo. Esse é o barulho de ouro chegando na tua vida. Toma essa água num golão agora. Que delícia essa água. Cheia de bênção. Agora vamos lá. Vamos lá. A tuas mãos vai começar a queimar agora. Esfrega as tuas mãos que tu vai sentir a tua mão queimar. E tu vai colocar a tua mão pra cima e tu vai dizer assim cigana esmeralda fecha as tuas mãos como se fosse uma conchinha. Cigana esmeralda coloca aqui dentro aqui dentro o ouro que eu preciso pra sustentar a minha família. Coloca aqui dentro as coisas que me roubaram. Coloca aqui dentro coloca aqui dentro meu carro novo. Coloca a chave da minha casa nas minhas mãos. E coloca essa promoção que eu comprei da Chai porque de 17 reais ela vai virar 17 milhões. Repita assim comigo. eu terei o 2024 mais incrível da minha história desde o meu nascimento. Eu terei o 2024 mais incrível da minha história desde o meu nascimento. Agora tu vai dizer assim vem cigana esmeralda vem cigana esmeralda vem me trazer o ouro vem me trazer as minhas dívidas pagas vem me trazer a abundância vem cigana vem 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 e agora tu vai jogar este ouro que tá na tua mão presta atenção na Chai aqui em cima da tua cabeça tá vendo que eu tô segurando como se fosse um potinho tá vendo aqui tu vai imaginar que na tua mão olha pra tua mão agora olha pra tua mão agora imagina purpurina brilho tu vai jogar em cima da tua cabeça agora vamos lá vamos juntos tem muita gente aí com o coraçãozinho acelerado né é bem normal ficar tranquila por conta da energia tá vamos lá colocar esse brilho em cima da nossa cabeça é um brilho invisível que só tu consegue enxergar nós vamos usar a nossa imaginação agora tá vamos lá um dois três e agora tu vai imaginar que tu ficou puro brilho tu vai imaginar que tu tá todo dessa cor aqui ó tu tá toda brilhosa teu corpo vai se arrepiando agora tu tá toda brilhosa todo brilhoso homem, mulher ó tu tá toda arrepiada agora como se esse ouro ele tivesse entrado nas tuas entranhas agora por uns minutinhos tu vai fechar os teus olhos a gente não acabou o decreto ainda olha aqui meu cabelo ó gente ó olha aqui ó tá vendo ó ó ó isso aqui é energia positiva ó ó olha aqui ó fecha os teus olhos porque ainda tua benção não acabou e se tu não comprou ainda a promoção clica lá e compra vai te dar tontura mas tu não vai te assustar porque é energia positiva o teu corpo não tá acostumado a ter tanta energia positiva e agora nós vamos manifestar dinheiro eu vou ajudar eu vou dar esse presente pra vocês com a cigana esmeralda agora vocês vão saber o porquê que eu sou tão próspera eu vou passar pra vocês a minha prosperidade aliás passar minha prosperidade não né eu vou partilhar com vocês fecha os teus olhos agora tu já tá tonta tu já tá arrepiada tu tá com o teu ouro aí eu vou te dar mais 10 minutos pra quem não comprou ainda a prosperidade pra quem não comprou ainda a promoção porque é através dela e depois eu vou te explicar porquê agora o que tu vai fazer toma mais um pouco da tua água agora nós vamos fazer algo que eu preciso que tu se concentre muito tá muito mesmo fecha os teus olhos e você vai imaginar uma caixinha dourada eu não tenho nenhuma caixinha dourada aqui pra demonstrar na verdade eu tenho mas ela tá lá em cima e se eu for lá em cima é muito longe né porque aqui é ó enorme então tu vai imaginar uma caixinha dourada fecha os olhos aí que eu sei se tu tá de olho aberto ó neste momento na tua casa tá pode estourar copo se tu tem alguma coisa na mão pode cair a live pode travar o teu celular pode cair tu pode ter sono então por isso que eu quero que tu se fixe aqui em mim tu não vai perder a tua bênção se tu quer comprar promoção quer esperar um pouquinho comprar depois mas aqui tu precisa me ouvir fecha os olhos tu vai imaginar uma caixinha dourada eu vou dizer pra vocês como é a minha caixinha tá ela é dourada ela tem um tamanho médio e ela é toda dourada sabe aquele dourado que é todo grudadinho no outro tipo pedrinha preciosa e ela tem um laço amarelo gigante na ponta gigante tem um laço gigante na ponta ela é linda linda essa caixinha meu Deus ela reluz assim parece que tem muito sol e ela tá reluzente essa caixinha fecha os olhos imagina tu agora tá aí gente tu vai pegar ela na mão tu vai pegar essa caixinha na mão e o valor que tu escreveu no caderno vai estar dentro da caixinha presta atenção agora fecha os olhos vamos lá vamos lá que eu vou te ajudar caixinha dourada a minha tem um laço amarelo eu vou pegar lá na na cabecinha ali da caixinha eu vou abrir ela pelo laço eu abro ela e quando eu abro ela eu tenho um cheque de 15 bilhões de reais gente eu tô muito feliz com este cheque e agora agora que a mágica vai acontecer para o universo entender que tu é merecedor tu precisa sentir a alegria de ter esse dinheiro lá dentro senão não funciona tu vai ter que abrir a caixinha olhar esse cheque e tu vai ter que eu digo cheque porque a caixinha é pequena não caberia 15 bilhões ali né é tu vai dizer assim Jesus meu Deus eu vou poder fazer tudo que eu queria vamos lá sentir essa emoção juntas vamos lá abre a tua caixinha aí meu Deus gente um cheque de 15 bilhões de reais meu Deus eu vou poder ajudar muita gente eu vou fazer doação eu vou poder comprar casa para muitas pessoas eu vou conseguir fazer muita coisa olha só o que pode acontecer no meio da tua visão deixa eu já te explicar para te não se assustar tu pode os espíritos ruins eles podem tentar atrapalhar a tua visão então tu pode ter a sensação que a caixinha fica escura que tu olha o cheque está vazio né que o cheque está sem fundo mas é os espíritos ruins que eles querem tirar a tua bênção eu não vou deixar tu vai olhar fixo para o cheque com letras e datas do débito tu pode botar dia 1º de janeiro de 2024 tá vamos lá então de novo nossa gente meu cheque de 15 bilhões eu posso descontar ele no dia 1º de 1º de 2024 1º de 1º de 2024 este cheque é de 15 bilhões de reais ele é um cheque ele é branco ele tem umas letras laranja com verde e ele tem um cheiro bom ele tem um cheiro bom esse cheque ele exala um perfume de cigano parece que foi a cigana que me deu eu abri a caixinha eu senti ai um cheirinho de jasmin com 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 melão assim sabe um cheirinho doce uma delícia vou te dar mais uns minutos para te olhar para esse cheque tá olha para o cheque gente não perde o foco olha para o cheque pega o cheque na mão pega o cheque na mão meu deus 15 bilhões jesus que emoção sente a emoção pega o cheque na mão agora tu vai guardar o cheque de novo abre a tua caixinha guarda o cheque dentro da caixinha e quando você fechar essa caixinha presta atenção agora quando você fechar essa caixinha essa caixinha ela vai se tornando uma pílula da cor que é a caixinha essa pílula vai ficando pequenininha 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 mas essa pílula ela é doce ela tem um gosto bom ela tem um sabor que tu gosta o meu é sabor de melancia de pêssego e quando essa pílula estiver bem pequenininha e caber na palma da tua mão tu vai abrir a boca e tu vai comer a pílula engole essa pílula agora amém? como é que estão se sentindo em ter engolido a prosperidade como é que vocês estão se sentindo me diga é uma sensação maravilhosa não é? pois saiba você que você decretou a tua vitória você decretou e você nunca mais presta atenção nas minhas palavras nunca mais vai passar miséria nunca mais a partir de agora você é rica milionária e ai de quem ia falar o contrário se algum dia alguém perguntar pra você eu vou te dar mais dicas aqui tá? ah como é que tu tá financeiramente tô ótima sabe aquele filme tô rica rica fiquei rica tu vai dizer isso tô rica milionária e agora nós vamos fazer um projeto juntas um projeto juntos eu e você quer participar desse projeto comigo? isso só serve pra quem está comprando a promoção porque tá dando um voto de confiança a mim tá? hoje eu vou ser um pouquinho gananciosa você vai hoje providenciar uma cartolina anota aí uma cartolina ou folha de ofício tu pode colar várias folhas né? pra que pra que fique sabe aquele cartaz de criança quando a gente vai na escola que a gente tem aquele cartaz? tá é aquele cartaz que eu quero ou também tem aqueles cartão de ai como é que é gente é um um cartazinho que ele é marronzinho que o pessoal usa na escola eu não consigo lembrar é tipo um papiro então assim o que nós vamos fazer anota aí o que tu vai fazer que eu vou fazer o meu hoje mesmo eu vou fazer o meu hoje mesmo eu vou tentar pedir pro pessoal depois que eu dar um intervalo ir na na livraria pra mim escreve aí o que tu vai precisar pra nossa campanha nós da promoção você bem egoísta papel pardo lembrei gente papel pardo ou cartolina você egoísta tá? porque hoje é o último dia da promoção e eu quero que todo mundo compre pra ganhar a benção tu vai comprar uma cartolina ou um papel pardo tu vai precisar de revistas e livros velhos ou jornais cola e canetinha porque eu sou daquelas que adoro enfeitar eu acho que em outra vida eu fui prof porque eu amo tá? vamos lá então enfeites né que tu queira brilho brilho tu não precisa se tu tem em casa se tu não tem papelaria em casa tu vai fazer com o que tu tem combinado achar e não quer que vocês gastem se vocês não tem tu vai fazer com o que tu tem e a gente vai dar o nome de rota dos sonhos olha o que que a cigana fala aí pra gente tá? rota dos sonhos rota dos sonhos e se caso tu não comprou a promoção e tu não tem dinheiro tu vai fazer também por quê? pra te ter dinheiro porque através disso tu vai ter tá? então rota dos sonhos e o que que a gente vai fazer? tu vai pegar isso serve pra quem a rota dos sonhos é pra quem não comprou a promoção que não tem dinheiro também pra todo mundo tá gente? pra todo mundo tu vai fazer o seguinte tu vai colocar bem grande rota dos sonhos de fulana rota dos sonhos de Maria de João de Chaline sei lá né? tu vai ver aí e tu vai recortar tudo que tu quer pra tua vida tudo se tu quer um amor tu vai recortar um casal feliz se tu quer um um casamento uma foto de um casamento se tu quer um carro um carro uma casa uma casa uma viagem e tu vai colar e tu vai grudar esta rota dos sonhos em algum lugar que tu possa ver todos os dias por exemplo no teto no teto na parede tem que ver todos os dias na cozinha na geladeira aonde tu quiser e aí cada vez que tu realizar um desejo tu vai lá com um canetão bem bonito bem lindo que tu escolher e tu vai vou botar um visto um ok ou um visto que tu realizou e embaixo tu vai escrever gratidão universo tá? essa vai ser a nossa rota dos sonhos que eu quero que vocês façam combinado? tu pode até fazer no Canva se você não quer gastar vou te dar uma ideia tá? tem um aplicativo que é gratuito chamado Canva faz e depois imprime em modo cartaz que também fica uma ideia maravilhosa tá bem? gente eu vou dar um intervalinho de 20 minutos porque eu vou ficar até as 7 da noite aqui com vocês até as 7 até as 9 até as 10 até quando eu aguentar porque como hoje é o último dia da promoção eu quero que todo mundo esteja aqui comigo pra receber essa prosperidade pra receber essa energia e assim ó se você tá? sabe que alguém não viu essa live por favor compartilhe essa live pra pessoa ver a primeira parte do mapa dos sonhos eu vou até colocar o título aqui rota dos sonhos e é assim que eu vou lançando as lives e as joias tu vai usar pra sempre essa joia que vai ser o teu amuleto da sorte e as moedas também e as moedas e as moedas